Bom dia pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Aqui eu de novo, para quem já me conhece meu nome é Alexandre, já sabe o nome do canal, para quem está de chegar é Pernambucochente, tá? E hoje aqui eu estou meio tristinho porque eu prometi vocês fazer outro vídeo do canal pequeno, porém acabou o sol e hoje eu vim aqui tentando dar uma arrumadinha aqui na prateleira e mostrando para vocês não ficarem sem vídeo, eu vou mostrar um pouquinho aqui desses cactos aqui um por um como estão, eles estão crescendo, tá? Cada um com uma forma diferente, tá certo aí, ó? Tá bom? Hoje a Ana não está participando, ela está impossibilitada com seus afazeres e eu aqui como sempre, desejando a vocês um bom dia, boa tarde e boa noite para quem vai ver mais tarde. Então eu estou aqui com vocês, não estou muito animado hoje, mas espero que vocês gostam desse vídeo, que quero mostrar bem pertinho para vocês, eu estou fazendo uma arrumação aqui que eu já prometi a vocês aí uns três meses, que eu ia dar um jeito aqui nesse jardim e vou dar. Já mexi um pouquinho aqui, a Ana também mexi um pouquinho, separando um pouco dos cactos das folhagens, para que lado vai ficar e hoje eu vim aqui arrumar um pouquinho esse cantinho dessa prateleira aqui para ver como vai ficar e vocês ajudam nós, tá certo? Eu vou trazer esse aqui, que também é muito bonito para cá, olha aí, ó, que coisa mais bonita, tá certo? Isso aí é para você, agora dá para chegar bem pertinho, ó, tá vendo? Eu queria que tivesse só para dar mais claridade, claridade, tá vendo? Ó, que lindo! Vou parar aqui para vocês, cada um vou parar um pouquinho, para vocês curtirem um pouco desses cactos, tá? Tá vendo? Vou tentar não tremer muito, tá? Senão fica igual uma pessoa doente, tá? Legal? Gostou desse aqui? Beleza! Aí eu venho com outro, vou trazer outro aqui, que esse aqui vai ficar lá no final, tá certo? Vamos lá? Aqui, pessoal, vou botar bem aqui para não cair e para vocês curtirem esse aí, ó, tá bom? Vamos pegar para lá, e aqui, está nascendo um negócio aqui, ó, olha aqui, aí pessoal, como é legal, olha aí, ó, tá vendo? Dá para curtir aí, ó, então é como nós fazemos todo dia, nós viemos aqui e vamos curtir todo dia o nosso cacto para ficar bem legal, para botar numa posição para vocês curtirem também, tá certo? Vou trazer outra aqui para ficar bem encostadinha aqui, ó, outra aqui, ó, pronto! Dá diferença aí, ó, tá certo? Aí, ó, espero não estar tremendo muito, tá bom? Vamos ver aqui, ó, com mais claridade aqui desse lado Aí, pessoal, eu gosto de mostrar assim, ó, para vocês curtirem, vou perder o foco, tá certo? Porque para curtir, curtir as plantas, determinadas plantas você curte, olha, mas o cacto, eu acredito que tem que curtir e ver esses formatos do espinho, tá vendo? Como estão? É cada um tem um pequeno formato, aí você vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo, certo? Deixa eu aqui, tentar pegar mais aqui, vamos lá! Qual que eu vou pegar aqui, vou pegar um grandão aqui agora, botar, que esse aqui já é, olha aí, ó, que legal! Tá vendo? Vamos ver aqui em cima, que se tiver um pouquinho de... Aí, ó, para vocês verem, tá vendo, ó, um verdão, ó! O tempo também, às vezes, esse tempozinho coisa, ele melhora também os cactos, eu tô vendo aqui, ó, vai ficar um verdão bonito aqui, ó, nessa posição aqui, ó! O que vocês acham aqui, ó, tá vendo? E aí, eu vou trazer outro, vou tirar um aqui em uma posição, porque depois eu quero tirar, quero tirar foto, vou botar este aqui, ó, que tá chegando agora, tá certo? Aí, ó, tá vendo? Pronto, olha a diferença desses, desses aqui, ó! Presta bem atenção nesse, um, esse aqui é um... Um, agora, a diferença é desse aqui, ó! A diferença é o outro, tá vendo? A diferença aqui, ó, vou botar aqui, ó! Para vocês notarem aqui a diferença, tá vendo? Aqui, ó! E agora, eu vou mostrar aí esse redondinho sem os espinhão! Tá vendo? Então, isso aí é uma dica para vocês, que eu sempre boto lá, dicas de ter cactos, Pronto, agora, nós vamos, outro sem o espinho, pequeno, que depois eu puxo aqui para frente, certo? Aqui, ó! É uma prateleira... Aí, ó! Esse é sem espinho, tá certo? Ficou sem espinho! Pronto, aí parece que a Ana... Ah, calma aí, deixa eu ver... Eu vou pegar esse aqui de trás... Separar aqui, ficou aqui, espero não tremo muito... Pronto! Vou botar esse aqui... Para vocês! Vou pegar aqui, ó! Pronto! Esse aqui tá com o nenenzinho aqui do lado, ó! Tá vendo? Aí, ó! Para quem gosta, tirar um pouquinho a sombra aqui, tá bom? Aqui é para vocês passearem mesmo com o nosso escacto, entendeu? Aí, ó! Tá certo? Então, esse aqui... O grande problema é que esse aí é redondinho... Redondinho... Fica com o redondinho... Entendeu? Tem um barulhinho aí, mas não se esquenta não, que é o pessoal lá de fora... Tá bom? E aí, pessoal? Agora eu vou botar... Acho que é o quadradinho aqui com o quadradinho, ó! Vamos lá! Aí, esse aqui, ó! A diferença desses espinhos aqui, ó! Tá vendo? Aí, ó! Para esse aqui... Vou botar aqui... É que tem uma sombra, cara! Por isso que eu falo para vocês... Aqui na nossa casa tem... Não chega, cara! É muito difícil, cara! Chegar uma luminosidade! Tá claro, mas... Tem umas plantas ali também! Beleza? Aqui nós temos... Deixa eu ver... Vou chegar nesse aqui... Pronto! Aí, para vocês, ó! Há diferença também! Eu acho que eu vou fazer uma troca aqui! Para ficar mais legal! O que vocês acham? Porque é tudo redondinho! O que vocês acham aqui, ó! Vou botar isso para cá! Aí, ó! Redondo, né? Redondo! Redondo! E redondo! E redondo! Certo! Aqui nós temos esse que é diferente! Vertical, né? É mais para cima, mais comprido! Esse também, mais comprido! Vertical! Que está com o nenenzinho ali já nascendo! E esse aqui também, mais comprido! E esse aqui também, mais comprido! E está nascendo! E está nascendo, certo? E quase sem espinho! Agora, nós vamos mostrar esse... Está vendo? Com espinhos... Esse aqui que depois eu vou dar uma olhada aqui! Ele ficou... Está um... Está um verde diferente! Vou falar com a Ana depois! Vou tirar esse aqui! Me aguarda um pouquinho aqui, pessoal! Que eu vou... Botar a câmera melhor para vocês aí! Esse aqui! Aí! Cheguei mais perto! Eu estou achando diferente! Por quê, meus queridos? Guarda esse aqui! Se eu não me engano! Aí! Está vendo? Se eu não me engano! São iguais! Deixa eu botar esse para trás! E esses dois aqui vêm para frente! Só para nós fazermos um... Das cores que não está... Está vendo? São iguais! A Ana que sabe! Vamos ver por cima aqui! Está vendo, pessoal? Tem que ficar de olho! Eu vou deixar aqui na frente! Para a Ana perceber aí! O que está acontecendo! Está certo? Pessoal! Não esquece de dar o like! Compartilhar com o nosso vídeo! Ele está crescendo! Tá bom? Eu não sei se esse canal hoje está um pouquinho animador! Mas... Pessoal! Segue aí! Deixa eu... Acho que eu já... Vou puxar esse aqui para frente! Está certo? Aqui! Para frente! Esse também é bonito para vocês! Esse é bonitão! Está vendo? A diferença! Esse aqui também... Deveria vir para cá! O que vocês acham? O que vocês acham? Eu estou fazendo uma arrumaçãozinha assim! Para a coisa ficar bem bonita! O que vocês acham? Aí! Redondo! 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 E lá atrás! Não tem comprido! Certo? Esse é o menorzinho! O menorzinho vai ficar lá atrás! Ó! Pronto! Vou dar uma mudança aqui! Bem rapidinho! Para ficar maneiro! Enquanto isso! Vocês vão curtindo aí! Vão... E vão... E dá um toque aí para mim! Se vocês tem esse em casa! Eu vou botar esse aqui! Que tem espinha aqui atrás! Porque também ele... É de forma diferente! Não é redondo! Esse aqui ó! Tá bom? Beleza! Vou botar esse aqui para a mesa aqui! Oxe! Me espetou! E aí! Me espetou! Ai! Me espetou! Puta! Me deu uma espetada da puta! Ainda mais esse aqui ó! A Ana que pega ele diferente! Ele tá bem... Meio tortinho aqui! E aí pessoal! Gostou da pequena arrumação aqui? Aí! Aí ficou assim ó! Essa é a prateleira aqui ó! Aí! Aí eu gostei! Bem arrumadinho né? Aí ó! Olhando de cima agora ó! O que vocês acham? Tá vendo? Eu vim ter aqui ó! Pronto! Tem mais ali atrás! Mas vamos parar aqui! Tá bom? Eu agradeço a vocês! Dê o like! E um beijo no coração como sempre! E vocês não ficaram sem vídeo e curtindo comigo, ok? Um beijo pessoal! Fica com Deus!